Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vicente Caropreso, sou médico, deputado, tenho a pele branca, cabelos grisalhos, olhos castanhos, vestindo um terno azul com uma camisa azul marinho com uma camisa azul clara, tenho 1,79 m e estou sentado na sala das comissões ao fundo coordenando essa reunião. Primeiro item da pauta, discussão e votação da ata da reunião anterior. Coloco em votação a ata da quinta reunião ordinária de 2021, realizada no dia 24 de agosto do corrente ano, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Os que tiverem alguma alteração que desejarem fazer, que se pronunciem. Do contrário, daremos por aprovada. Ordem do dia, discussão e votação de requerimentos. Requerimento de autoria do deputado que vos fala, doutor Vicente Caropreso, a essa comissão para audiência pública, que irá discutir a importância da intervenção especializada de fonoaudiologia e terapia ocupacional para as pessoas com deficiência e a falta desses profissionais nas instituições especializadas. Coloco em discussão e votação o requerimento apresentado. Para explicar a todos os colegas que fazem parte da comissão, esse requerimento baseou-se em algumas visitas a algumas instituições, no caso APAES e AMAS, da dificuldade que eles têm, de contratar no interior pessoas ligadas a essas áreas, fonoaudiologia e terapia ocupacional. É um misto de dificuldade de encontrar realmente os profissionais e uma questão salarial, de valorização desses profissionais. Então, achamos por bem que poderíamos levar a essa comissão uma discussão do que pode ser feito, o que pode ser melhorado e quais são as dificuldades que tem o meio para contratar pessoas tão importantes ligadas à recuperação e à socialização das pessoas. Continuem discussão. Como ninguém queira discutir, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Vicente Caropreso à Escola do Legislativo para a realização de um seminário para pessoas em cargos de gestão e Departamento de Recursos Humanos que pretendam ou estão cumprindo a lei de cotas. Coloco em discussão o requerimento. Esse requerimento baseou-se também numa análise que é feita a respeito de como absorver as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. e um preparo dessas pessoas que são chefes de setor, são dirigentes, diretores, gerentes de setores, para eles poderem bem se introduzir às dificuldades que determinadas pessoas com deficiência possam vir a trabalhar nesses locais. Então, achamos importante, vamos dizer assim, um treinamento e uma elucidação de várias dificuldades que possam existir. Continuem discussão. Em votação, os que forem a favor desse requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do projeto 0263 de 2019, de autoria do coronel Mocelin, que equipara o doente renal crônico às pessoas com deficiência para fins de acesso ao percentual legal de vagas destinadas às pessoas com deficiência no âmbito do estado de Santa Catarina. O relator sou eu e eu vou fazer, portanto, vou ler, portanto, o relatório. Um instante. Relatório e voto ao projeto de lei 263 de 2019 e 258 de 2020. O 268.3 de 2019 equipara o doente renal crônico às pessoas com deficiência para fins de acesso ao percentual legal de vagas destinadas às pessoas com deficiência no âmbito do estado de Santa Catarina. Autor, deputado coronel Mocelin. Já o 258 de 2020, altera a lei 17.292, de 19 de outubro de 2017, consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. O autor, deputado Kennedy Nunes. Relatório. Os projetos de lei, acima mencionados, de iniciativa parlamentar, que intentam equiparar os doentes renais crônicos a pessoas com deficiência para fins de acesso ao percentual legal de vagas destinadas às pessoas com deficiência, justamente no âmbito de Santa Catarina. O projeto 263 foi admitido por unanimidade na CCJ com emenda substitutiva global rejeitado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e com um parecer pela rejeição na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O projeto de lei 258 de 2020 foi admitido por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça em reunião da Comissão de Pessoas com Deficiência foi pedido a diligência para a Sociedade de Nefrologia de Santa Catarina. Na reunião de 31 de agosto de 2021 da Comissão das Pessoas com Deficiência foi aprovado por unanimidade o apensamento do projeto de lei 258 ao 263, mais antigo, por versarem de matérias conexas nos termos do parágrafo único do artigo 216 do Regimento Interno de 2019 da Assembleia Legislativa. É o breve relatório. O voto. Por força do disposto do artigo 144, inciso III, do Regimento Interno deste Poder, nessa fase do processo legislativo, cumpre a esse órgão fracionário analisar as proposições sob o prisma do interesse público, verificando-se o projeto de lei 263, em foco, que possui adequação aos termos do artigo 87 do Regimento Interno, que estabelece os campos temáticos ou áreas de atividade da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Assim, com base na norma citada, depreende-se que a matéria se ajusta plenamente aos seus ditames, uma vez que o projeto de lei em estudo trata de medida para equiparar a pessoa acometida e diagnosticada com doença renal crônica, DRC, no estágio V, a condição de pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, à luz da Lei Estadual 17.292, de 19 de outubro de 2017. Assim, apenas para ajustar o texto redacional do projeto de lei em tela, há técnica legislativa nos termos da Lei Cumprimentar 589, de 18 de janeiro de 2013, como adotado em outras matérias submetidas a esse Parlamento, apresento a anexada substitutiva global. Ante o exposto, vez que converge ao interesse público, considerando superada a análise de juridicidade da matéria na instância processual da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos regimentais artigos 141, inciso III e 149, parágrafo único, voto com fundamento nos também regimentais artigos 144, 3º e 209, 3º, pela aprovação do projeto de lei 263, nos termos da emenda substitutiva global, que ora apresento em anexo, restando prejudicada a matéria do projeto de lei 258, 2020, conforme regimento interno de 1 de 2019. Então, essa emenda substitutiva fica assim. Altera a Lei 17.292, de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para equiparar a pessoa diagnosticada com doença renal crônica à pessoa com deficiência. Artigo 1º fica acrescentado em um inciso VII ao parágrafo único do artigo V da Lei Estadual 17.292, de 19 de outubro de 2017, com a seguinte redação. Inciso VII. Deficiência orgânica renal crônica, estágio 5. Pessoas com transplante renal. Pessoas com insuficiência renal crônica. Lesão renal progressiva é irreversível da função dos rins em sua fase mais avançada, com identificação no Código Internacional de Doenças, CID pelos números, CID N18.0, N18.9 e Z94.0, rim transplantado. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, Vicente Caroprezo. Eu queria relatar também que houve um parecer contrário exarado pelo relator, deputado Sargento Lima, contrário a essa matéria, inserido dentro desse projeto de lei que, ora, fiz o relatório. A matéria está em discussão. Como não havendo discussão, submeto à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Seguindo a pauta, passamos a palavra ao nosso convidado, Paulo Ferronato, Conselheiro Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santa Catarina, CONED SC, e presidente do Conselho Municipal de Xancherê. Paulo é uma pessoa com deficiência, e ninguém melhor para abordar a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelo CONED, e sobre o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado hoje. Com a palavra, Paulo Ferronato. Bom dia, deputado Vicente Caropreso. Bom dia, deputado José Milton Schiffer. É um prazer poder estar aqui, falar sobre o Dia Nacional de Luta de Mobilização das Pessoas com Deficiência. Gostaria aqui de saudar também a nossa presidente do Conselho, do Conselho Estadual, a Jeane, e a presidente da Fundação de Educação Especial, a Janice, e também falar sobre a questão das pessoas com deficiência. Eu estou falando da cidade de Xancherê, sou um homem branco, estou usando uma barba cerrada branca, uso óculos, estou sentado na minha cadeira de roda, tenho um cabelo castanho, estou usando uma camisa cinza gola-polo, ao fundo dá para ver uma parede bege, e a gente está aqui em Xancherê participando também do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um prazer poder estar aqui e falar principalmente da data de 21 de setembro, uma data que historicamente se comemora o Dia da Árvore, porém, em 1988, esse dia, ele também é comemorado como o Dia Nacional de Luta e Demobilização das Pessoas com Deficiência, simbolizando uma nova etapa de vida, quando a gente fala em primavera, é a questão do florescer, das flores, do verde, do belo, de uma nova estação. E quando nós falamos em Pessoas com Deficiência, nós também estamos falando em novas oportunidades, em novos avanços. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, os deputados e público que está assistindo, com relação a algumas questões que a gente percebe assim, que nós temos que avançar muito na causa da pessoa com deficiência. Então, nós temos várias leis durante todo esse período que começou, quando a gente começou, iniciou no Brasil, a mobilização das pessoas com deficiência em prol dos seus direitos, e o surgimento de algumas leis. Então, eu gostaria de destacar algumas leis e depois eu gostaria de fazer algum questionamento com relação a isso, por que de repente isso não está acontecendo como deveria. Então, nós temos a lei 8.213, de 91, que fala sobre a lei de cotas, de cotas em empresas privadas, com relação ao percentual de vagas para pessoas com deficiência. Essa lei completa já 30 anos, e infelizmente a gente percebe a dificuldade que nós temos hoje também de colocar pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ou quando se coloca as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nós temos um processo de crescimento profissional e pessoal das pessoas com deficiência nas empresas e nas organizações. Nós temos também o decreto da acessibilidade, o decreto 5.626, de 2005, que também fala da questão da acessibilidade, a lei da acessibilidade, a lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e também nós temos a lei 10.436, de 2002, que fala sobre a língua brasileira de sinais, ou seja, a obrigatoriedade de nós termos a língua brasileira de sinais como um elemento fundamental de comunicação da comunidade surda. Então, a Libras é a nossa segunda língua, o meio de comunicação, e que deveria ser difundido principalmente não só com a comunidade surda, mas também com toda a população e todos os órgãos públicos, os meios públicos, tudo isso. E aí nós temos, em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei 13.146, que faz todo um apanhado de várias leis e cria um estatuto voltado às pessoas com deficiência. Vejam bem, em 2015, há seis anos atrás, nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele deveria ser o livro de cabeceira de qualquer gestor público que quer falar sobre inclusão, sobre igualdade de oportunidades, sobre inclusão das pessoas com deficiência. Infelizmente, a gente percebe assim, que por mais que se tenha todo um avanço em termos legais, muitas coisas nós temos que mudar na sociedade e na população. Nós tivemos também a Convenção da ONU, da qual o Brasil é signatário, em 2008, com vários itens e várias normas que determinam como que as pessoas com deficiência devem ser incluídas na sociedade. E recentemente a gente percebeu isso no movimento das pessoas com deficiência no Brasil, que foi a questão da não priorização, logo no início da vacina para as pessoas com deficiência do coronavírus. Então, teve que ter uma mobilização nacional para que a vacina efetivamente acontecesse de uma maneira mais celere com relação às pessoas com deficiência. Então, deputado Vicente Caro Prezo, eu gostaria de comentar aqui que, na verdade, hoje, por mais que a gente fale na questão da inclusão, na questão da colocação de pessoas com deficiência, nós temos algumas barreiras atitudinais que nós temos que mudar perante as pessoas que têm alguma deficiência ou que são diferentes, entre aspas, com a comunidade e com as outras pessoas que não têm uma deficiência. E essa situação, essa eliminação das barreiras atitudinais é perceber no outro a questão do ser humano, independente de como ele é ou de quais são suas limitações. Porque eu percebo assim, todos nós temos limitações em maior ou menor grau. Todos nós temos dificuldades e todos nós temos o desejo de interagir, de auxiliar, de estar na comunidade. Então, ao longo desses meus mais de 30 anos de militante no movimento das pessoas com deficiência, não só em Santa Catarina, na minha cidade, aqui em Xancherê, mas também no Brasil, eu vejo que essa mudança de atitude por parte das nossas autoridades, por parte do nosso executivo, por parte dos legisladores, por parte da comunidade em geral, ela é muito importante. E essa mudança de atitude vem a partir do momento em que nós tenhamos políticas públicas afirmativas e que prezem não a questão da igualdade, e sim a questão da equidade. Ou seja, a equidade social como justiça social, como tratamento isonômico imparcial dos diferentes grupos sociais. Ou seja, implica principalmente na consideração e na equalização do atendimento às necessidades sociais. Porque muitas vezes, se tem políticas públicas que consideram as pessoas com deficiência como coitadinhos, como pessoas que não teriam condições de se desenvolver, ou como políticas públicas assistencialistas, e não políticas públicas que promovam a diversidade, que promovam a igualdade de oportunidade, que estimulem as pessoas, as famílias, a buscarem o melhor tratamento para seus filhos com deficiência. Então, deputado, eu me sinto muito lisonzeado aqui em poder participar dessa reunião da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da LESC, representando o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um órgão que deve ser constantemente explorado, tanto pelos legisladores, tanto pelo Executivo, é um órgão de pessoas com deficiência, de uma composição também paritária, onde nós temos representantes do governo, representantes de outras esferas da sociedade, e é um órgão consultivo, é um órgão efetivamente de quem vive na prática a situação das pessoas com deficiência. Então, a gente, enquanto CONED, a gente entende assim, a importância dessas parcerias, a importância desse respeito, a importância de estar juntos para que a gente consiga transformar uma sociedade mais humana, mais fraterna, com mais inclusão, inclusão na prática, respeitando toda a diversidade humana. Ou seja, eu posso estar numa cadeira de roda, mas nada impede que eu tenha sonhos, nada impede que eu tenha objetivos, nada impede que eu tenha a esperança de ter um mundo melhor. Então, nesse sentido, a gente percebe assim, o quanto é importante a gente valorizar a diversidade, valorizar as pessoas, valorizar os seres humanos e o universo das pessoas com deficiência faz parte disso, faz parte disso. Então, deputado público que está assistindo, eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui, e pode ser, de repente, um contrassenso, o que se comemora no dia 21 de setembro? Se comemora as deficiências? Não, não se comemora as deficiências, se comemora a mobilização, se comemora a luta, se comemora a vontade de conscientizar as pessoas com relação à possibilidade de termos uma sociedade mais humana, inclusiva, que promova a justiça social para todas as pessoas e também para as pessoas com deficiência. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, amigo, presidente do Coned. E eu deixo a palavra, se alguém quiser se manifestar a respeito do que nós ouvimos, ou seguimos a nossa... fazemos a nossa sequência. Deputado, quero utilizar da palavra, por gentileza. Pois não, deputado Márcio Machado, com a palavra. Obrigado, deputado, presidente, doutor Vicente Caro Preso. Quero cumprimentar o professor Paulo, me permita chamá-lo, professor, deu uma aula para nós e, de fato, essa questão da conscientização é fundamental e da mobilidade. Como é que a gente consegue trazer mobilidade uma vez que as estruturas que nós temos nos municípios são desafios para quem precisa realmente fazer essa locomoção. Então, a gente precisa dessa conscientização. Muitas vezes, as pessoas que têm a sua casa e na frente têm uma calçada, elas não têm a consciência de deixar organizado, deixar com acessibilidade, tanto na questão, por exemplo, dos idosos, que a gente percebe isso muito quando eles caem. Hoje, a porcentagem de pessoas idosas que caem do nada, por cair, é gigantesca e precisam ter um andador. Eu tive a honra de fazer uma entrega de um parque infantil na minha cidade de Lages e lá tinha uma menina cadeirante, uma menina, uma criança, e aí nós tínhamos uma professora que fazia essa comunicação em Libras e maravilhoso. Então, a gente viu que tem uma integração e ela consegue também fazer essa unidade com as outras crianças. E isso é importante, a conscientização de mobilidade, de fato, porque muita gente fala da mobilidade, mas como que a gente consegue agir? Esse é o desafio. Como é que sai a lei do papel e a gente consegue aplicar essa lei para que a gente possa trazer a qualidade de vida, potencializar essas pessoas, que é extraordinário, nós temos exemplos gigantescos como Ellen Keller, que era muda, surda, e transformou-se em uma escritora internacional, colocando a mão aqui na prega vocal e ela conseguia identificar as palavras e isso nós conseguimos despertar a potencialidade e transformar essas pessoas em águias que elas são, de fato, para ter vida, vida em abundância, dentro daquela dificuldade dela, ela consegue, como se fosse o desabrochar de uma bela flor, ela precisa ter esse apoio da sociedade. Então, não vou me alongar, parabéns, gostei muito da sua fala em relação a essa questão da igualdade, da isonomia, que o senhor fez um paralelo bem interessante. Obrigado. A palavra continua aberta. Bom, vamos fazer a sequência. Eu destaco que hoje se inicia a semana inclusiva 2021 e o 17º Congresso Estadual da Federação das APAES de Santa Catarina. Irão ocorrer de forma online até a próxima quinta-feira, dia 23 de setembro. Então, é importante duas situações, dois encontros que realmente fazem parte dessa rede, vamos dizer assim, de proteção e de discussão das pessoas com deficiência. Encerro reafirmando e refletindo o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, data na qual as políticas são pensadas como ferramentas para a inclusão das pessoas com deficiência e assim possam garantir que tenhamos um mundo mais acessível para todos os seres humanos. sabemos que é preciso aprimorar cada vez mais as formas de comunicação às empresas e ao mercado de trabalho, à mobilidade urbana, à arquitetura e, acima de tudo, promover a conscientização da sociedade por meio da informação de qualidade. Essa é uma das funções precípuas dessa comissão e, assim, nós somos conhecidos estado afora pelos grandes encontros que promovemos, sejam virtuais ou, principalmente, presenciais, como era antes da pandemia, levando-nos mais em todos os rincões de Santa Catarina a encontros com 600, 800 pessoas e mais. Em 2019, nós reunimos, através dessa comissão e escola do legislativo, mais de 26 mil pessoas conectadas com a Assembleia Legislativa. A comemoração do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência em 21 de setembro foi oficializada em 2005 pela Lei 11.133 por iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, grupo que se reunia desde 79 para reivindicar direitos e melhorias para a vida das pessoas com deficiência. Não é por acaso que a data coincide com o início da primavera, representando o nascimento e a renovação do movimento das pessoas com deficiência. Afinal, essa é uma luta que nunca pode acabar. O objetivo é colocar fim ao ciclo perverso de exclusão social e de preconceitos aos quais todas as pessoas com deficiência estão sujeitas. Por isso, nessa data tão importante, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência se solidariza com os movimentos sociais, colocando-se sempre disponível para o fortalecimento da luta pela inclusão. Estendo também a data de amanhã, 22 de setembro, o dia do paradesporto e do atleta paralímpico, nossa reverência aos 40 atletas representantes de Santa Catarina que participaram dos Jogos de Tóquio e do Sul-Americano de Atletismo Sub-20 em Lima, no Peru, e a todos os demais que nos orgulham em nossa Santa Catarina. Essa comissão sente-se orgulhosa pela inclusão no esporte que tanto movimenta e modifica vidas. Ontem, meus amigos, senhoras e senhores, eu participei de uma promoção da Sociedade de Surdos, do Encontro de Surdos, da Semana do Setembro Azul, do Mês dos Surdos, e fizemos uma reunião grande até, com participação de professores e membros do Magistério Estadual, Municipal, de várias cidades ali, com foco em Guaramirim, uma das únicas cidades e escolas do Estado, bilíngues, com uma participação também da língua pelos sinais. Então, fizemos uma dinâmica de grupo, vimos vários discursos e tivemos que nos virar. Isso realmente nos trouxe uma satisfação muito grande, porque a sociedade tem pedido que a gente estenda as nossas mãos, que as entidades públicas e mesmo privadas estendam suas mãos para que eles possam participar ativamente do desenvolvimento da nossa nação, do nosso Estado, dos municípios e, acima de tudo, que a inclusão aconteça de uma maneira madura, serena, respaldada por leis e cobrada por nós, que somos os representantes, sejam de entidades representativas ou mesmo de cargos eletivos. Então, o meu abraço à professora e diretora Jerusaliane da Escola São José de Guaramirim, o professor Paulo Sérgio Prachedes, que é o comandante lá da comunidade surda daquela região, o senhor Fernando Alfre, que é o gerente de educação também daquela região de Jaraguá, e a todos que participaram extensivo a toda a comunidade surda de Santa Catarina. Finalizando, não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Um abraço a todos.